A pugilista cabo-verdiana Nancy Moreira conquistou este sábado a medalha de prata no Campeonato Africano de Boxe, que decorreu em Maputo, Moçambique, na final feminina dos 66 quilos. Nancy teve pela frente uma das melhores pugilistas de atualidade, a argelina Isharak Shaib, que no último campeonato do mundo que decorreu na Turquia, foi medalha de bronze. Nancy esteve bem no primeiro round, o mais equilibrado dos três, apesar de uma ligeira vantagem para a pugilista argelina por 3-2. O segundo round foi totalmente dominado pela argelina, com o resultado de 4-1. No terceiro assalto, Nancy esteve quase a vencer por QO, naquele que foi o melhor assalto da pugilista cabo-verdiana, mas insuficiente para vencer. Na final, vitória da pugilista da Argélia, numa decisão dividida. Para a história, fica a primeira medalha de prata para o boxe feminino, na mais importante competição do continente africano.